Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje vou mostrar pra vocês o terceiro e último jogo do semestre que eu fiz. Novamente, eu não fiz esse jogo sozinha, foi com mais três pessoas, essa vez foi um grupo de quatro pessoas, né, no caso. E hoje é meu aniversário, na verdade é muito estranho falar isso porque hoje é 24, o dia que esse vídeo está sendo postado é dia 26. Então hoje é meu aniversário, minhas redes sociais estão aqui embaixo, se você quiser me dar parabéns. Enfim, vou falar o que eu fiz pra vocês e o que as outras pessoas fizeram assim que eu baixar o jogo e abrir a tela de créditos. Começando sempre pela página do jogo do Itch.io, que é onde a gente normalmente posta os nossos jogos. Aqui vocês também podem baixar o jogo e eu vou mostrar pra vocês como que faz pra baixar esse jogo. O nome do jogo é Seeking Revenge e aqui embaixo tem a historinha, né. Aqui a gente tem alguns prints do jogo. Eu que fiz essa cobra, na verdade eu... Eu que fiz. Aqui a gente tem algumas dicas de como jogar. Essa é a logo. E eu vou baixar aqui pra vocês verem como é que faz pra baixar, caso vocês forem baixar no computador de vocês. Novamente, só dá pra jogar no computador esse jogo, infelizmente, né. A gente ainda não criou nenhum jogo mobile. No load, pronto, você vem aqui, mostrar na pasta. E extrair aqui. Pronto, tá aqui o aplicativo, é só você clicar pra jogar. É bem simples mesmo. Já começamos com essa música maravilhosa. Vou vir aqui nos créditos e falar pra vocês. O Matheus Heisler fez toda a programação do jogo. O Matheus Anderson fez todas as músicas que são maravilhosas, inclusive essa música do início que vocês já ouviram. E todos os sons do jogo. O Lucas fez toda a arte e eu fiz toda a parte do gerenciamento. E também fiz algumas artes assim como essa página aí. E essa tela de fundo que se mexe, gente. Eu que fiz isso. E esses botões. Mas a minha parte mais foi realmente organizar as pessoas que cada um ia fazer e tudo mais. Então a gente vem aqui em jogar. E tem aqui nossas... Né, um pedacinho da história dele. E também fui eu junto com o outro Matheus que escrevemos. E aqui tem a primeira pergunta. O jogo é um jogo de puzzle. Ou seja, um jogo de quebra-cabeça. Você tem que ir descobrindo as coisas. Passando por desafios. E ele se passa dentro de uma tumba no Egito, no Vale dos Reis. Não sei se vocês viram passando ali uns bichinhos, mas eu fiz aqui também. O primeiro puzzle que a gente quis colocar é uma pergunta, uma coisa bem simples. Assim, ah, por que me levantaram depois de tanto tempo? Aí você clica aqui e não dá, entendeu? O certo é vingança. Beleza, pelo que mais seria. Aí você clica de novo. E você tem os botões pra andar. É um jogo meio mais complexo do que os outros que eu já fiz antes, né? Tudo bem que a parte mais difícil eu não fiz. Enfim, tá muito lindo, né? Tá muito linda essa tumba, eu não consigo nem explicar pra vocês. 100% da arte foi feita pela gente. A gente não pegou nada na internet. Acho que só uma água que tem por aí. Ó meu Deus, socorro. Fiquei preso na sala. Aqui a gente tem o pergaminho. Essa é a sala do pergaminho. As salas do pergaminho contam a história pra você do jogo. Meu Deus, encontrei uma joia. Ó, a minha joia aqui no canto. Ó, e aqui tá o segundo puzzle, que é você acertar a joia aonde ela deve ser colocada. Aqui no caso, na boquinha da cobra. E abriu a porta. Olha que coisa linda. Opa, um vaso. Dá pra quebrar vasos. Ó, a gente tem aqui já uma pista do próximo puzzle. A gente tem uma aguinha. Muito linda. A ideia foi minha. Enfim, gente, foi muito legal fazer esse jogo. Na verdade, a gente teve mais tempo do que a última vez, né? Tem um botãozinho que você aperta e eu já ganhei outra joia. E aqui, agora, gente, é um puzzle. Tão vendo? Que eu tenho que acender todas as luzes. A gente já teve uma ideia dele ali. E eu não sei. A ordem é aleatória. A gente não sabe muito bem, assim. Ok, né? Eu sou um gênio da lâmpada. Não consigo desvendar esse puzzle. Alguém me ajuda. Opa, peraí. Tô clicando sem querer. Ai, meu Deus. Gente, eu não sei como é que passa. Calma, gente. Eu entendi. Eu preciso ter todos apagados de novo. Gente, é isso. Eu não consigo passar do meu próprio jogo. Não entendi. Tô faz meia hora pra gente se puzzle aqui, entendeu? Eu desisti. Mas, enfim. Ele foi muito bem produzido. Eu gostei muito do resultado. Óbvio que você não tem tempo suficiente pra fazer tudo o que você quer. Toda semana você pensa nisso. É bem difícil, assim. Mas, enfim. Se vocês quiserem jogar o jogo e passarem aquele puzzle, porque, assim, 10 minutos tentando... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever. E dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Tchau! 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 Tchau, tchau.